Música Vamos conversar com a médica Renata Nunes, coordenadora de Neurologia do Hospital Geral Clóvis de Andrade. Vamos falar sobre AVC dia 29 de outubro, dia mundial do AVC. Doutora, o que é mesmo o AVC? O que é essa doença que tem impactado a vida de muitas pessoas no Brasil e no mundo? O AVC é uma condição muito grave que acontece por uma oclusão do fluxo sanguíneo para o cérebro. Ela pode acontecer tanto por uma obstrução por algum coágulo, como por um sangramento no sistema nervoso, um sangramento no cérebro. Há dois tipos de AVC. Explica quais são esses tipos, doutora Renata Nunes. Os dois principais tipos são o AVC isquêmico, que é quando há essa obstrução ao fluxo de sangue, e o AVC hemorrágico, que é quando há um sangramento pela ruptura de algum vaso sanguíneo dentro do cérebro. Os dois têm o mesmo peso de gravidade? Tanto um quanto o outro podem ser muito graves, né? Depende da localização e do tamanho do AVC. Doutora, e o Hospital Clóvis de Andrade? Como é que é feito esse atendimento? O paciente pode ser trazido direto para cá, para o hospital? No Clóvis de Andrade, hoje, o hospital não é porta aberta para a maioria das condições clínicas. O paciente tem como porta de entrada as unidades de pronto atendimento e os hospitais dos municípios vizinhos. Mas, em condição de suspeita de AVC, o paciente pode, sim, ser trazido imediatamente e ser avaliado nas primeiras horas após o evento. O paciente vai ser avaliado. Se for um caso realmente suspeito, ele é mantido na unidade e dado o suporte. Se ele chegando nas primeiras quatro horas e meia após o evento, caso não, a gente orienta o segmento que esse paciente vai ter. É uma doença prevenível o AVC? O AVC é uma doença muito grave, mas, sim, existem várias medidas que podem ser realizadas para diminuir o risco de AVC. Como, por exemplo, controle de pressão arterial, de diabetes, controle de colesterol, o não tabagismo, a prática regular de atividade física. Tudo isso são medidas que a gente pode ter para reduzir o risco. Se a pessoa que tiver AVC estiver com um familiar, um amigo, quais são os sinais que indicam que a pessoa está com AVC? É muito importante a gente saber identificar os sinais. Então, se você está do lado de uma pessoa e ela começa a apresentar fala embolada, boca torta, dificuldade de movimentar um dos lados do corpo, ou uma tontura súbita que acontece de uma hora para a outra e, a partir daí, a pessoa não consegue mais andar, perde a coordenação, pode ser um AVC. Doutora, e aquela corrida que é feita todos os anos, né? Corrida que chama atenção com relação a essa doença, o AVC, promovida aqui pelo Crasto de Andrade, está mantida para este ano? Está mantida, sim, né? E todo ano a gente faz a corrida de prevenção AVC. Esse ano ela vai acontecer no dia 3 de novembro, o dia mundial de combate AVC é dia 29 de outubro. E ao longo desse mês a gente fala o tempo todo de prevenção de AVC. Então, é o mês de combate ao AVC e, como fechamento do mês de combate ao AVC, vai acontecer a corrida e a gente espera muito a gente ali para poder motivar, incentivar, ter uma rotina de atividade física saudável, de vida saudável. Gratidão, senhora, que o site, a rede social da Códia da Cidade agradece pelas suas informações. Eu que agradeço, Neymar. Muito obrigada. Obrigada.